Você foi, de todos os meus casos, de todos os amassos, o que eu nunca esqueci. Logo a gente se viu e foi amor. Foi perdição. No teu deslizar conheci a liberdade, ri na cara do medo e saboreei o sangue. Você me viu chorar, cair na sarjeta. Te contei segredos e, sob meus braços, você me ensinou que o equilíbrio é estar em movimento. E agora, nesse momento tão difícil, você vem com a solução. E a Organização Mundial da Saúde recomenda o uso da bicicleta para quem precisa sair de casa durante a pandemia. Assim você evita aglomeração no transporte público, né? Uma maneira simples de continuar vivendo. O nosso amor é livre. Com uma brisa leve no rosto de quem pedala. Dia Mundial do Ciclista Declare seu amor à bicicleta. Dia Mundial do Ciclista Declare seu amor à bicicleta. Dia Mundial do Ciclista Declare seu amor à bicicleta. Dia Mundial do Ciclista Declare seu amor à bicicleta. Dia Mundial do Ciclista Declare seu amor à bicicleta. Dia Mundial do Ciclista Dia Mundial do Ciclista Dia Mundial do Ciclista A CIDADE NO BRASIL